Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Bruxelas. Vamos acompanhar o discurso da presidenta Dilma Rousseff. Presidente do Conselho da União Europeia, o excelentíssimo e amigo José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. Cumprimento todos os ministros que me acompanham ao cumprimentar o embaixador Luiz Alberto Figueiredo das Relações Interiores. Queria cumprimentar o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a senadora Cátia Abreu. Ao cumprimentar os dois, cumprimento os empresários brasileiros aqui presentes. Cumprimento também o presidente da Eurochambra, Richard Weber, e o diretor-geral da Business Europe, Marcos Bairer. Ao cumprimentá-los, também cumprimento todos os empresários e empresárias aqui presentes. Queria dirigir um cumprimento especial aos senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, é com satisfação que eu participo dessa sexta cúpula empresarial Brasil-Europa, aliás, Brasil-União Europeia. Eu cumprimento a todos os participantes e queria dizer que a crescente maturidade e o dinamismo dos vínculos da União Europeia e o Brasil reflete-se de maneira especial nos campos do comércio e dos investimentos. Em seu conjunto, a União Europeia é o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2013, o volume de intercâmbio bilateral, de 72 bilhões de euros, equivaleu a cerca de quase um pouco mais de 20% do total do comércio exterior brasileiro. De 2002 a 2013, estas trocas registraram um aumento de 238%, dos quais 55% no período de 2009 e 2013, ou seja, durante o período da crise, da mais forte crise que tivemos. Em matéria de investimentos, os países membros da União Europeia têm um estoque superior a 300 bilhões e são detentores de mais da metade dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil. De outro lado, o nosso país transformou-se ao longo dos últimos anos em fonte de investimento para a União Europeia, com um estoque de 125 bilhões de dólares. As negociações que estão em curso para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, elas são promissoras e reforçam a perspectiva de um aprofundamento e da complementariedade comercial e produtiva das duas regiões por meio do melhor aproveitamento de nosso potencial mútuo. Eu acredito que seja estratégico para a retomada do crescimento nesse período. E quero dizer que fiquei extremamente satisfeita com o nosso acordo na questão da apresentação das ofertas. Decidimos que temos uma marca que é a reunião de alto nível técnico no dia 21 de março e pretendemos, a partir daí, definir e concretizar todo um roteiro que possa levar a essa apresentação o mais cedo possível. As negociações são muito importantes para os dois países. Certamente são importantes para o Brasil, como são importantes para a União Europeia. Nós, aliás, fizemos ontem à noite um balanço com os empresários brasileiros aqui presentes e chegamos a um resultado muito importante em matéria da consciência que os empresários brasileiros têm do papel estratégico desse acordo. Senhores presidentes, senhoras e senhores empresários, a fase mais aguda da crise está sendo superada. Os indícios de superação nos países desenvolvidos e na área da zona do euro e da União Europeia em especial contribuem para o maior otimismo sobre o desempenho econômico mundial. No esforço de retomada do crescimento, tem importante papel o desempenho dos países emergentes, entre os quais o Brasil, onde reside grande parte do potencial de expansão mundial, tanto do investimento como do consumo nos próximos anos. Nós constituímos um grupo de países diversificados, com características específicas, mas com amplas fontes de recursos naturais e energéticos, mercados amplos, dinâmicos e diversificados, bases agrícolas e industriais e populações crescentes, que demandam cada vez mais infraestrutura logística, infraestrutura urbana, social e representam enormes oportunidades para os empresários. Nesse contexto, o Brasil reúne, a meu ver, condições de contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia mundial nos próximos anos. Essa confiança decorre, sobretudo, do compromisso de meu governo com o tripé. A prioridade dada às políticas de inclusão social, distribuição de renda e emprego, o primeiro pé. O segundo, compromisso com os fundamentos macroeconômicos sólidos. E o terceiro, a busca sistemática do aumento da produtividade e, portanto, da competitividade do país. O Brasil vem experimentando uma profunda transformação social nos últimos anos. Nós estamos nos tornando, por meio de um processo acelerado, uma nação dominantemente de classe média. Alguns números ilustram essa realidade. 36 milhões de homens e mulheres foram tirados da extrema pobreza. 42, acenderam a classe média, que passou de 37% para 55% da população entre 2003 e 2012. A renda per capita mediana das famílias brasileiras cresceu 78% no mesmo período. Nos últimos quatro anos, ou seja, 2011, 2012 e 2013, nós geramos 4 milhões e 500 mil novos empregos. E o desemprego brasileiro fechou 2013 com sua menor taxa histórica, em torno de 5,4. Criamos, portanto, um enorme mercado interno de consumo de massas. Somos hoje um dos maiores mercados para automóveis, computadores, celulares, refrigeradores, fármacos e cosméticos. Mas esse mercado ainda tem um grande potencial a ser desenvolvido, porque apenas uma parte da população tem acesso a esses bens. Por isso, estamos cada vez mais num processo de formar um imenso contingente de cidadãos que têm acesso a melhores condições de vida, maior acesso à informação e mais consciência dos seus direitos, o que para nós é muito importante. Um cidadão com novas esperanças, novos desejos e novas demandas. Vocês viram as manifestações de junho do ano passado no meu país. E elas são parte indissociável do nosso processo de construção da democracia e mudança social. Quem tem democracia quer mais democracia. Quem tem inclusão social quer mais inclusão social. Quem tem serviços públicos quer mais e melhores serviços públicos. E vocês viram que nós não tivemos uma atitude de repressão em relação àquelas manifestações, porque consideramos que elas fazem parte da maturidade do nosso país. Quero dizer para vocês que o Brasil tem perseguido, de fato, a redução da desigualdade, porque éramos um país extremamente desigual. E a base de uma democracia estável são homens e mulheres que têm oportunidades iguais em que pese as suas diferenças. E eu quero dizer que nós fizemos isso com compromissos claros com a solidez dos nossos fundamentos macroeconômicos, em especial com a responsabilidade fiscal. Nós conseguimos, através de sucessivos superávites primários, reduzir a dívida líquida do setor público. De 42% em 2009, que foi o ano do início da crise para nós, então, reduzimos de 42% em 2009, 42% do PIB, para 34% do PIB em 2013. E, ao mesmo tempo, a dívida bruta passou, nesse mesmo período, de 60,9% para 58,5% do PIB. Esse foi um esforço feito durante a crise. Acabamos de anunciar, agora, a meta de superávit fiscal, de 1,9% do PIB. Queria dizer que a atual política monetária americana, o tapering, evidencia um processo positivo de recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos e de normalização das condições monetárias aí da economia global. Os países emergentes estão hoje bem mais preparados do que no passado para enfrentar esses momentos de instabilidade, pois possuem políticas macroeconômicas mais sólidas, no nosso caso, baseado em câmbio flexível, metas de inflação e essa política de redução do endividamento do país. Do ponto de vista do Brasil, a flutuação do câmbio não deve ser confundida com vulnerabilidade. Nós consideramos que a flutuação do câmbio é uma mudança de preços relativos, tanto no que se refere aos ativos, quanto no que se refere às moedas. A recente desvalorização ocorrida foi na sequência de um período de forte valorização real efetiva, avaliada em torno de 50% a 58% no período de 2002 a 2012. Dessa forma, a oscilação do câmbio é muito mais parte de um processo de ajuste cambial do país do que sintoma de vulnerabilidade e, necessariamente, criará um realismo maior nas nossas relações comerciais. Os níveis elevados que nós temos de reserva são mais que suficientes para honrar nossos compromissos externos e servem também de um colchão de proteção nos momentos de volatilidade. Nós temos mais de 370 bilhões de dólares de reservas. O amplo fluxo de investimento estrangeiro direto direcionado ao país, 64 bilhões em 2013, dos quais uma parte muito expressiva é de investimentos europeus, reforça a nossa resiliência ao quadro de transição financeira e monetária. Esses fluxos têm sido fluxos estáveis, sistemáticos e constantes. Temos também um programa de swap feito pelo Banco Central para dar maior previsibilidade e estabilidade ao nosso mercado de câmbio. Nós não abandonamos também o processo de solidez e de reforço no nosso arcabouço institucional bancário. Inclusive, nós implementamos nesse período Basileia III e, com isso, nós mantivemos a solidez financeira com expansão do crédito no mesmo período de uma forma muito estável e consistente. Então, o equilíbrio da inflação, aliás, o controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas, eles são requisitos essenciais para a nossa estabilidade e base sólida para a nossa expansão e progresso econômico e social. A inflação está sob controle desde 1999. Nós adotamos política de meta de inflação. Estamos, os resultados até agora são dentro desse intervalo. E eu reitero a vocês a determinação do Brasil de continuar perseguindo isso, até porque temos uma experiência nefasta na área da inflação, da hiperinflação. E todos aqueles que passaram por empreender inflação têm uma espécie de vacina anti-inflacionária, culturalmente falando. Por isso, nós não transigimos com a inflação. Estamos comprometidos, desde o início do governo, em avançar num novo ciclo de desenvolvimento. E, para nós, isso significa, duas coisas, três coisas. Significa, fundamentalmente, investimento em infraestrutura, investimento em inovação, em educação, investimento em inovação. E também, no caso do Brasil especificamente, significa um grande esforço em superar a burocracia que caracteriza ainda partes do Estado brasileiro, adequar o Estado brasileiro às exigências de produtividade que a economia nos coloca. Com isso, nós queremos aumentar a taxa de investimento em relação ao PIB. Nós temos tido uma parceria grande com o setor privado, um programa de concessões, que até eu quero destacar a presença de várias empresas europeias nesse processo. No caso, tanto da energia como dos aeroportos, isso foi marcante. O nosso objetivo, nesse programa de concessões, é superar uma parte do gargalo da nossa economia em termos de competitividade, obviamente, de produtividade, portanto, de competitividade, que é a questão do investimento em infraestrutura. investimento em logística, rodovia, ferrovia, portos e aeroportos, investimento na área energética, principalmente tendo em vista a possibilidade do Brasil ser um exportador de petróleo, na área do pré-sal, investimentos em energia elétrica e também na área urbana, principalmente com a questão importante de levar transporte coletivo de massa, metrôs e VLTs, veículos leves sobre trilhos, metrô de superfície, monotrilhos e outros sistemas modais de transporte de massa, mas também saneamento e habitação. E isso tudo nós pretendemos e estamos fazendo com a participação privada. Foram grandes consórcios privados que estão integrados por empresas nacionais e internacionais que têm participado desse nosso esforço. Os primeiros frutos já foram colhidos, nós já concedemos seis dos maiores aeroportos do país para investidores, repito, estrangeiros e europeus, concedemos rodovias, nós fizemos toda uma reforma dos portos e eu não posso perder a oportunidade de estar aqui junto com o Durão Barroso para dizer o seguinte, quando o Dom João VI foi para o Brasil, graças à invasão do Napoleão, nós tivemos uma situação inusitada, que foi a presença do Brasil, da corte, que era a que era o Império. Então, o Império foi para a colônia. Neste momento, os portos brasileiros, em 1808, foram abertos às nações amigas, no caso, à Inglaterra. Assim sendo, teve um outro marco na questão dos portos. Nós abrimos portos brasileiros. Dessa vez, não foi as nações amigas, porque eles já estavam abertos desde 1808, mas foi o investimento privado, o investimento privado para nos ajudar a expandir o sistema portuário do país, tanto no que se refere à questão dos terminais privados, quanto também dos arredamentos nos portos públicos. Também, o Brasil é um país de grande extensão territorial, um país que tinha de ter um modal ferroviário, que não teve esse modal ferroviário, que nós estamos agora nesse grande esforço de construir ferrovias pelo Brasil afora, porque é estratégico, tanto para o agronegócio, quanto para o minério, quanto para todos os containers. Quero dizer também que, no caso do setor elétrico, nós tivemos um grande esforço. Foram sete leilões que nós fizemos. Nós acrescentamos mais de 9 gigawatts, ou 9 mil megawatts, a capacidade de geração e quase 20 mil quilômetros à rede de transmissão. Menciono esses dois casos porque, nos dois, há uma forte presença de empresas europeias. Na área de petróleo e gás, nós concluímos, em 2013, a licitação do megacampo de Libra, no pré-sal, além de outras licitações. Libra vai ser muito importante para o Brasil, porque são entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo equivalente que são estimados estarem em Libra, através de uma série de estudos feitos que permitiu que o consórcio ganhador tivesse sido um consórcio bastante sólido, com empresas como Petrobras, a Shell, a Total, que também, por acaso, são europeias, duas empresas chinesas, a CNPC e a CNOOC. É importante dizer que, com a exploração dos demais campos no pré-sal, similares ao de Libra, o Brasil se tornará, inevitavelmente, um significativo exportador de petróleo, o que vai ser muito importante, tanto para a nossa economia, mas, sobretudo, para nossas contas externas. E também é um grande demandador de investimentos na área de equipamentos, navios, estaleiros e demais fatores materiais e equipamentos que entram na exploração de petróleo. As cidades brasileiras, como eu disse a vocês, estão fazendo um grande esforço de investimento em metrôs. Nós estamos, neste momento, com 9 metrôs em processo de construção, 12 velículos leves sobre trilhos, totalizando, nas cidades, em torno de 600 quilômetros de trilho sendo construído. Então, tem uma demanda imensa por bens, serviços e investimentos nesta área. Queria dizer também que tudo isso é importante e colocou para nós a importância da capacitação profissional, do adensamento do parque produtivo e torna a educação no foco dessa questão, junto com algo que nós estávamos discutindo de forma indireta hoje, que é a questão de que nós pretendemos, e aí também a participação dos investidores europeus será muito importante, construir uma ampla rede de banda larga de alta capacidade no país. Ela servirá de alicerce para toda a atualização das nossas comunicações, mas também para a política educacional que nós queremos desenvolver. Nós estamos fazendo investimentos maciços em educação, tanto em educação superior como em educação técnica. E aqui temos tido a parceria da CNI e da CNA e de outras confederações. Nós fazemos isso com o Serviço Nacional da Indústria, que é, e o Serviço Nacional da Agricultura, que são grandes formadores com alta qualidade da nossa base de capacitação e formação profissional. Aliás, a CNI tem uma parceria também com a Frau Hoff, não é isso? E o programa Ciência Sem Fronteira, que eu quero agradecer aqui a todos os presentes, porque, principalmente, a União Europeia, os representantes da União Europeia, porque nós temos tido aqui uma receptividade muito grande, mais da metade dos nossos bolsistas optaram por se dirigir para aqui. O que cria também laços e relações muito importantes, porque os homens constroem as instituições. O Monet tem toda a razão. Agora, eles se aproximam também. E eu concordo contigo, viu, Durão Barroso? Os homens não são virtuosos, os homens e as mulheres. Nós não temos de ser virtuosos, ou seja, nós não podemos exigir da humanidade a virtude, porque ela não é virtuosa. Mas alguns homens e algumas mulheres e alguns são. E por isso que as instituições têm de ser virtuosas. Se os homens e as mulheres não têm... São falhos, etc., as instituições, nós temos que construí-las da melhor forma possível, transformando... Aliás, isso é de um europeu, Montesquieu, né? É de um outro europeu, muito importante, junto com o Monet. Bom, mas eu queria dizer que essa estreita cooperação com a Europa é atestada pelo Fórum Brasil-União Europeia, sob internacionalização da educação superior, com dirigentes educacionais e retores das universidades brasileiras e europeias. Queria dizer também que nós destinamos os royalties, porque quando se trata de recursos do petróleo, a gente tem de discutir para onde eles vão. E nós destinamos 75% dos royalties do petróleo e 50% do excedente em óleo, porque o regime é outro, do excedente em óleo do pré-sal para a educação no Brasil. O que garantirá um nível de recurso suficiente para bancar um grau de qualificação da educação brasileira, que nós nunca tivemos até então. E também temos feito um esforço enorme para a inovação tecnológica. Mobilizamos com o programa Inova Empresa 14 bilhões de recursos públicos no Brasil. E nós estamos aqui comprometidos com um programa que tem a ver também com essa parceria que nós fazemos com instituições e também com empresas, que é esse projeto de construção da primeira ligação direta entre o Brasil e a Europa por cabos de fibra ótica de alta capacidade. Nós temos consciência da importância dessa ligação, temos consciência de que a situação atual exige que ela seja feita com toda a segurança e com toda a proteção requerida de criptografia e estamos extremamente interessados nessa possibilidade do que isso trará para as áreas de educação, pesquisa, inovação, comércio e a própria segurança na internet. No caso da agricultura, eu queria, não podia deixar de dizer uma palavra. A agricultura nossa é um exemplo de sucesso na aplicação do conhecimento e da inovação. Se a gente faz todo esse esforço e tem todo esse empenho com a inovação, é porque nós temos um caso de sucesso, que é a parceria entre o setor privado e o setor público na agricultura. E graças à tecnologia desenvolvida pela Embrapa e pelo agronegócio, porque a Embrapa é um órgão do governo brasileiro e o agronegócio também desenvolveu tecnologia. O Brasil pôde aumentar sua produção de grãos em 221% nas duas últimas décadas, com incremento apenas de 41% na área plantada. Portanto, um crescimento de 180% na produtividade da agricultura e nas safras recordes de grãos. Nessa safra, nós vamos bater mais um recorde. Nós vamos colher 100, isso é uma estimativa conservadora, 193 milhões de toneladas de grãos. Ao mesmo tempo, diminuindo o desmatamento, disseminando prática de cultivo sustentável, porque a produção de grãos no Brasil é feita sobre palha, é cultivo sobre palha, tem rotação de lavoura, é algo extremamente sofisticado e ambientalmente correto. Em Copenhague, nós assumimos voluntariamente a redução dos gases de efeito estufa, de 36% a 39%. E eu quero dizer para vocês que nós quebramos um tabu. O tabu era o seguinte, não pode crescer a produção e ser ambientalmente sustentável. Nós estamos provando que pode crescer, sim, a produção e ser ambientalmente sustentável. Por isso, quebrar esse tabu é muito importante para nós. Então, eu quero concluir dizendo, o Brasil e a União Europeia têm um imenso leque de oportunidades de cooperação na área econômica. O lançamento hoje do Plano de Ação Brasil-União Europeia sobre competitividade e investimentos traz uma agenda que, para nós, é absolutamente importantíssima, porque trata de áreas estratégicas. Como disse o nosso querido Durão Barroso, pequenas e médias empresas, inovação, empreendedorismo, infraestrutura logística, energia renovável. Eu saúdo o empenho dos empresários aqui presentes, finalizo convidando todo mundo para a Copa do Mundo, como não poderia deixar de ser. Hoje, nós já discutimos muito esse aspecto. Não vou me referir mais aos diabos vermelhos. Não vou. Mas eles farão parte dessa grande participação da Europa nessa Copa. A Europa ganhou várias Copas e essa Copa tem um mérito. Vocês podem olhar que tem todos os ganhadores de Copa dos últimos tempos. Por isso que nós chamamos Copa das Copas. Chamamos Copa das Copas também, porque, apesar do futebol, dizem, ter nascido na Europa, na Inglaterra, mais precisamente, nós achamos que a casa do futebol é o Brasil. É isso que nós achamos. Aliás, eu disse ao Papa, ao Papa, convidando ele para essa Copa, porque é uma Copa que tem um tema, que é a paz, e ela é contra o racismo também. Então, convidando para a sua participação, eu disse ao Papa que essa Copa tinha uma característica. Ela era uma Copa de todos aqueles que querem acreditar num mundo melhor. Por que essa Copa é de todos aqueles que querem acreditar num mundo melhor? porque nós, sem sombra de dúvida no Brasil, sem sombra de dúvida no Brasil, temos a certeza que nós ganharemos a Copa. Mas, por isso, o mundo é melhor. Mas, temos também certeza que é possível que não ganhemos. Então, vai ter uma outra nação que vai achar o mundo melhor. Mas, eu quero dizer o seguinte, nós apostamos na primeira hipótese. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.